Meu nome é Claren Marques, eu tenho 19 anos, faço parte do MJPOP, um projeto da Visão Mundial. O meu papel no projeto é ir na comunidade junto com os outros integrantes, é conscientizar a comunidade, mobilizar eles. A gente faz sempre uma reunião para discutir com a comunidade quais são os problemas e qual o problema e eles querem que a gente ajude eles primeiro. A primeira coisa, o primeiro projeto que eu participei no MJPOP foi do Alerta. O Alerta foi uma coisa que a gente fez junto com a Defesa Civil, ponto de acesso, que era a quadra. Porque quando chovia muito, às vezes as casas desabavam, barrão caía sobre as casas, e isso acontecia muito com frequência. O que aconteceu? Aí a gente tocou a sirene para ver se funcionava, que foi no dia da reunião. A sirene tocou, a comunidade desceu. Chegando na reunião, a gente conversou com a comunidade, explicou como ia funcionar a sirene. As pessoas beneficiadas, no caso seria a comunidade, todas as pessoas da comunidade, onde o meu projeto atinge. Que o meu projeto não é um projeto grande, é onde eu moro na minha comunidade. Mas por enquanto a gente está atingindo toda a nossa área. E os mais beneficiados nisso são a comunidade, sempre voltado para a comunidade. Eu decidi ser voluntária porque na minha comunidade tinha muitos problemas, e ninguém fazia nada. Se tinha um lixo, a pessoa passava por cima, e eu vi que não era assim. Então eu me juntei no MJ Pop, que eles já trabalhavam, para eu poder ajudar a minha comunidade, não só a minha, e como a todos. E o recado que eu deixo para o jovem que vai assistir esse vídeo, é que se tem um projeto na sua comunidade, faça parte. Que você não vai só se ajudar, como você vai ajudar a sua comunidade, a comunidade vizinha, e todo mundo vai se beneficiar. Que você não vai ajudar, como você vai ajudar a sua comunidade, a comunidade vizinha, e todo mundo vai se beneficiar.